Olá, voltamos com novas atualizações do TSE para apuração das eleições 2018. Começamos aqui com dados do estado de Sergipe. Sergipe já tem 85,6% de urnas apuradas. Belivaldo, do PSD, neste momento está matematicamente eleito, pois ele já soma 64,4% dos votos válidos. Valadares Filho, seu concorrente, no momento tem 35,6% dos votos. Portanto, governador eleito em Sergipe. Mato Grosso do Sul segue a apuração com 31,9% de urnas conferidas. Reinaldo Azambuja tem 52,8%. Juiz Odilon tem 47,2%. E no Rio Grande do Sul, agora, vamos ver como está a eleição lá, a apuração. Urnas apuradas, 83,9%. Eduardo Leite, 52,9% de votos válidos. Seguido de José Ivo Sartori, 47,1%. São Paulo, 64,9% de urnas apuradas. João Dória está na frente com 52,2%. E Márcio França, com 47,8% dos votos válidos. Minas Gerais, 65,8% de urnas apuradas. O candidato Romeu Zema tem 71%. E o candidato Antônio Anastasia, 29% dos votos válidos. Rio de Janeiro, mais uma vez, os dados aqui do TSE, 69,8% de urnas apuradas. Wilson Witzel, 59,8%. Eduardo Paes, 40,2%. Rondônia, urnas apuradas, 22%. Coronel Marcos Rocha, lidera com 65,2% dos votos. Expedito Júnior, 34,8%. Santa Catarina, mais uma vez. Santa Catarina já tem 74,4% de urnas apuradas. Comandante Moisés, do PSL, está matematicamente eleito. Ele já conseguiu 71% dos votos válidos até o momento. Gelson Merizio, PSD, somou 29%. Portanto, mais um governador eleito, o comandante Moisés, em Santa Catarina. Rio Grande do Norte, agora, com 87,3% de urnas apuradas. A candidata Fátima Bezerra tem 57,5% dos votos válidos, contra os 42,5% de Carlos Eduardo. E para fechar este bloco, vamos ver a apuração em Roraima, que começou um pouco mais tarde, em função do fuso horário. Urnas apuradas, 6,1%. Anchieta, o candidato do PSDB, aparece com 56,2% dos votos válidos. Enquanto Antônio Denário, do PSL, tem lá 43,8% dos votos apurados, até o momento, votos válidos, que são aqueles efetivamente dados a candidatos, descontados, portanto, votos em branco e votos nulos. Voltamos daqui a pouco com mais atualizações do TSE sobre a apuração das eleições de 2018. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.